Em 2019, Cuiabá completará 300 anos de fundação. Para comemorar a data, a Catedral Basílica do Senhor Bom Jesus será revitalizada. A iniciativa tem o apoio do Grupo Gazeta de Comunicação. As celebrações religiosas realizadas na Catedral Basílica do Senhor Bom Jesus de Cuiabá reúne católicos de várias regiões. Tem muita importância, principalmente os primeiros habitantes do nosso país. E, enfim, para os cuiabanos, os que vêm a Cuiabá, vários estrangeiros, os imigrantes, imigrantes, enfim, todos. Tanto que os relógios das torres foram doados pela comunidade sírio-libanesa de Cuiabá em 1973, ano de inauguração da atual igreja. Os ponteiros, os sinos e os campanários foram restaurados em 2014. Internamente, o templo, de 43 anos, está conservado. A Catedral, ela é o coração da Arquidiocese. Está ali localizada bem no centro da cidade e também ela está bastante ligada com o nascimento da cidade. Ali naquele mesmo lugar existe esse templo desde a fundação da cidade, que passou por várias transformações, demolições e agora nós estamos tentando restaurar novamente este último templo que está ali feito naquele mesmo lugar. Mas do lado de fora, a Catedral apresenta problemas estruturais. A escada da entrada principal tem um degrau faltando um pedaço. Aqui ainda há rachaduras. Elas também atingem as paredes. A situação mais grave fica na lateral da Avenida Getúlio Vargas, próxima à fachada. Sete placas de concreto já caíram. Parte das ferragens está à mostra, assim como na parede da entrada principal. Problemas que comprometem a manutenção deste patrimônio e colocam em risco a segurança de quem frequenta a igreja ou passa por aqui. A Catedral teve um problema muito sério que começou a enferrujar, que antigamente não usava aço, usa-se ferro. E os ferros estão enferrujando. Se não tiver um tratamento, uma recuperação nas partes que já foram estragadas, nós temos um problema muito sério em termos estrutural. Além de tudo, nós temos o reboco. Muitos trechos do reboco com infiltração estão desabando. Então é perigoso, inclusive, cair na cabeça de alguém, machucar. Então nós precisamos realmente arrumar essa igreja. Já temos as empresas que vão nos auxiliar de livre e espontânea vontade e cortesia para a Catedral. Isso é uma coisa magnífica, a campanha que nós estamos fazendo. Por isto, durante este almoço, foi lançado o projeto de revitalização da Catedral Basílica do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. Estima-se que serão necessários 500 mil reais para a realização das obras. Mas os cálculos estão apenas começando a ser feitos. O projeto Pintando a Catedral com o Senhor Divino vai preparar a igreja para as comemorações dos 300 anos de fundação de Cuiabá em 2019. Na mesma data, a festa do Senhor Divino completará 190 anos. Por isto, a festividade também vai contribuir com a revitalização da Catedral. Foi uma iniciativa dos festeiros deste ano. Estamos tendo ótimas referências. As pessoas estão gostando, estão querendo ajudar para que a Catedral possa estar totalmente revitalizada, reformada para os 300 anos da capital. A festa do Senhor Divino teve sempre o ciclo anual, né? De início, da corte, do imperador e da operatriz. E agora nós vamos estar levando isso para três anos com 2019. Quer dizer, essa comissão de reforma da Catedral vai estar se estendendo para os outros anos também, até 2019, para as outras imperatrices da continuidade nesse projeto maior. A revitalização da Catedral ainda conta com o apoio de órgãos públicos e do Grupo Gazeta de Comunicação. Primeiro que é o símbolo da nossa capital. São vários anos de fé e de cultura a nossa matriz. E ela está precisando mesmo de uma revitalização e de uma reforma em geral. Há mais de 40 anos não se faz nenhuma obra na nossa matriz. Então o Grupo Gazeta vai fazer o que foi preciso para dar divulgação a esse projeto. Mais informações sobre o projeto Pintando a Catedral com o Senhor Divino podem ser obtidas pelo e-mail pintandoacatedral.com. Já as doações podem ser feitas através da conta bancária 66234, dígito 9, agência 0288 do Banco Itaú.